Bem, vamos agora continuar o que havíamos iniciado na aula passada, e a resolução do que nós denominamos de problema tipo. Então, eu pretendo, na aula de hoje, a gente responder aqui a quatro quatro problemas e encerrar essa fase de problemas típicos na precipitação. Na próxima aula, partiremos para o que nós denominamos de situação-problema, onde vocês irão trabalhar em equipes. Mais à frente, eu explicarei como isso se dará no ambiente virtual. Então, vamos nós. Então, estamos aqui na terceira questão. A terceira questão, ela diz assim, eu adaptei um pouco aqui. Deixa eu ver onde vocês estão. Muito bem. Então, o que diz a terceira questão? Deseja-se, vou aqui colocar um pouco maior. Cresceu um pouco. Pronto. Então, o que a gente pretende aqui é, deseja-se calcular a cheia fluente ou uma barragem com áreas de 350 km² e tempo de concentração de quatro horas. Esse é o ponto. A precipitação intensa dessa região é representada pela curva de intensidade, duração e frequência da cidade de Fortaleza. Ele quer que calcule no item A, qual é a precipitação com o período de retorno de mil anos. Certo? Essa aqui é a pergunta do item A. Qual é a precipitação? E do item B, ele, a gente está querendo calcular o yetograma de projeto. Que seria o yetograma associado a essa precipitação. Esse é o ponto da, do item B. Certo. Pronto. Aqui, copiei. Vou aqui agora. Isso aqui é um pouquinho para cá. Então, vamos lá, responder essa questão. Eu, essa questão, algum tempo atrás, eu a formulava como uma questão de dimensionamento de uma barragem. Então, é similar ao dimensionamento de uma barragem. Quando a gente vai fazer o dimensionamento, por exemplo, do vertedor da barragem, a gente vai querer calcular qual é a vazão afluente da barragem para dimensionar o vertedor. Certo? Então, isso, usualmente, é feito assim. E essa metodologia que nós vamos utilizar é muito similar à que nós utilizamos para calcular a precipitação de projeto e a chuva intensa. Eu resolvi mudar e dizer que estava querendo calcular basicamente a cheia afluente e não dizer que essa cheia afluente iria ser utilizada no dimensionamento reservatório, porque a cheia que nós estamos interessados aqui é 100 anos. A cheia de dimensionamento do vertedor, normalmente, a gente considera uma cheia milenar e decamilenar, como nós já havíamos conversado. E o método da IDF, ele não é ele não é muito adequado para trabalhar com cheias milenares ou decamilenares, né? Ele, o período de retorno, normalmente, que vai a essas curvas IDF é um período de retorno de até 100 anos. Ela é feita para microdrenagem, para drenagem também, por exemplo, de estradas ou algum outro tipo de intervenção que tem um período de retorno até 100 anos. Então, se ele extrapolar demais, nós pedirmos para que a IDF nos desse a chuva de projeto de mil anos. Então, em função disso, é que eu coloquei como sendo a questão da cheia fluente. Se for a cheia fluente, a barragem. Então, de fato, tem que ter a informação de que a área da barragem, a área da bacia de drenagem dessa barragem, a área da bacia hidrográfica dessa barragem, tem 350 km², o tempo de concentração é de 4 horas. Então, se o tempo de concentração é de 4 horas, nós temos imediatamente aqui qual é o tempo de concentração em minutos. Por que a gente precisa se transformar para minutos? Porque a curva de intensidade, duração e frequência de Fortaleza é uma curva dimensional. Ela necessita das informações nas unidades em que ela foi produzida. No caso do tempo, é um tempo que foi dado em minutos. A gente define aqui o período de retorno, no nosso caso aqui é 100 anos, definido aqui pelo projeto, 100 anos a gente usa para macro-drenagem e pode ser para dimensionamento de algumas dessas estruturas menores. Muitas vezes, até para pontes, é utilizado um período de retorno de 100 anos. A gente utiliza aqui o período de retorno de 100 anos e a partir daí a gente calcula a intensidade, duração e frequência. então a IDF, a IDF que nós estamos utilizando aqui é a IDF da cidade de Fortaleza, que é dado por essa equação que nós estamos utilizando, 506,99 vezes D7, que é D7, é o período de retorno, elevado a 0,18 dividido por F6, que é o tempo de concentração, mais 8, elevado a 0,62. Então essa equação aqui é a equação da intensidade da chuva. A gente entra aqui com o período de retorno, com a duração da chuva, que pode ser a chuva de projeto no caso do dimensionamento da estrutura, a gente utiliza normalmente o tempo de concentração como a chuva de projeto e a partir daí a gente tem o valor da intensidade da chuva. Simples assim. Com essa informação, nós temos condição de calcular qual é a precipitação na região, essa precipitação total que aconteceu durante aquelas 4 horas. Então, por um período de retorno de 100 anos, essas 4 horas de chuva, temos intensidade de 38, 38, então, vezes 4 horas, temos aí exatamente qual é o valor do total precipitado em 4 horas, que é uma chuva muito significativa para 4 horas, que é uma chuva de 152 milímetros. Agora, um ponto importante é que aqui a gente vai ter o que a gente chama de redução de área. De onde vem essa ideia da redução de área? É o seguinte, quando a gente calcula a IDF, a gente calculou a IDF para um posto clube geográfico. Então, as chuvas que vão ter ali é como se aquela localidade fosse o epicentro da chuva, o centro das precipitações, o epicentro das precipitações. Então, se a gente pega uma área muito grande, muito maior, possivelmente, a chuva média naquela área vai ser menor do que aquela chuva pontual. e é isso que trata aqui esse efeito da redução de área. Então, a gente tem que ver aqui 1 menos 0,22 log de D5, que é a área, dividido por 25 quilômetros. Ou seja, aqui está indicando o seguinte, se a área é até 25 quilômetros, a chuva no ponto é igual à chuva na área. Para áreas maiores do que 25 quilômetros quadrados, a gente faz essa redução de área. Está certo? A redução que a gente pode ver aqui que é uma queda logarítmica. a gente pode até trabalhar aqui do lado e mostrar, por exemplo, aqui a área e o fator de redução. Vamos fazer isso. Então, se ela é, por exemplo, a gente vai olhar aqui a equação, vamos copiar essa equaçãozinha, só essa parte aqui, Ctrl C, opa, vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V, tira a parte aqui da área, quem interessa, a gente só quer saber o fator de redução, só para mostrar para vocês o tamanho do efeito. Aqui eu vou botar uma área, vamos começar com, por exemplo, 30 quilômetros, 25. Ou seja, 25 é 1, vamos botar aqui 50, 75, 100, 200, 300, 300, 500, e 1.000. Vamos ver o que é que acontece aqui com essa redução diária. só para vocês enxergarem um pouco como é que se dá o processo de redução. Então, tem um decaimento aqui, seguindo aquela curva, era mais suave, porque eu espacei mais, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, 750, 1.000, né, para vocês sentirem aí esse tipo de decaimento. Então, no ponto, até de 0 a 25, a gente vai manter o total da precipitação, e a partir de 25, a gente vai ter esse efeito de redução diária. Quanto maior for a área, maior vai ser esse fator aqui, ou seja, menor vai ser o fator de redução, maior vai ser a redução que nós vamos impor à precipitação. Tá certo? Tá qual é para vocês isso? Então, esse aqui é porque a chuva no ponto é diferente da chuva na área. Você já tem essa experiência, inclusive, de forma prática. Muitas vezes, a gente vai num transporte terrestre, num carro, por exemplo, e a gente passa onde está chovendo, e se a gente continua andando, logo depois correr alguns quilômetros, possivelmente, você vai ter uma situação que não tem chuva. Então, ali naquele local do epicentro, normalmente, você vai ter uma quantidade de precipitação maior, mas quando você pega uma grande área, possivelmente, outras regiões não vão estar chovendo. Essa é uma ideia da compensação que vai existir dessa redução que está olhando a chuva naquele local que, quando a gente pegou aquela chuva máxima daquele posto, é porque, possivelmente, aquele posto estava sendo esse epicentro. Então, com isso, a gente tem esse processo de redução de área, que é isso que está sendo feito aqui. Então, a gente está olhando aqui para 350 km², vamos botar aqui no nosso caso os 350 para ilustrar de forma mais precisa. Então, nesses 350, a gente teve uma redução de praticamente 70% do total de chuva. Olhando aqui com mais casos decimais, 0,748. Então, esse é o fator da redução. A gente vai pegar 0,748 é o que dá aqui, vezes D11, que é exatamente o total de precipitação que aconteceu. Então, naquela bacia de 350 km², naquelas quatro horas que foram associadas ao tempo de concentração. Então, com isso, a gente tem o total precipitado. E aí, com isso, a gente responde o item A. Aí, o item B é o seguinte, essa chuva aqui, ela foi a chuva distribuída durante essas quatro horas. mas como se deu essa distribuição? Então, a forma como se dá essa distribuição é o que nós denominamos de quê? De etograma. Como o total de chuva se distribuiu no tempo. E vocês também têm uma experiência prática de que a chuva começa com pouca intensidade e depois ela aumenta. Às vezes, a gente está num determinado local, a gente vê começar aquela pequena neblina, aí você usando a ideia aí de ir para o carro ou alguma outra coisa, você corre para o carro para poder, antes que a chuva aumente a intensidade, né? Ou então, se vamos esperar a chuva passar, que é exatamente esperar que ela aumente a intensidade e depois ela reduza até a intensidade adequada ou zero ou intensidade próxima a isso, que você permita sua mobilidade, né? Então, isso é porque você já tem aí intuitivamente, já foram treinados intuitivamente, a rede neural natural de vocês foi treinada aí para poder responder e analisar esse tipo de situação, que é exatamente fazer uma previsão da distribuição temporal da chuva. Então, a gente sabe que a chuva, possivelmente, ela não tem esse comportamento muito contínuo, né? Porque a gente poderia imaginar, então, uma forma de pensar essa distribuição temporal era pegar os 133.5, 0.8 milímetros e pensar da seguinte maneira, aqui no nosso morrão, era dizer assim, olha, quantos milímetros choveu por hora? Então, choveu por hora 133 dividido por 4, né? Então, a gente teria aqui a intensidade média, que é essa aqui, 38.05. Então, a gente poderia imaginar que você teria 38.06, perdão, durante todas as 4 horas, que seria aí uma distribuição uniforme. Mas a gente imagina exatamente, avalia que exatamente não é assim que ocorre. Por que é que é assim que não ocorre? Porquanto que a gente já conversou que a chuva tende a, ela começa de uma intensidade zero, aumenta até um certo nível, pico, e depois ela reduz. Então, a gente tem algumas formas de construir essa variação. Uma delas, a mais simples de todas, é imaginar esse etograma, né? Que é essa relação chuva, intensidade de chuva contra tempo, como sendo uma distribuição triangular. Essa distribuição triangular que nós vemos aqui. Então, ela tem um tempo de subida e tem um tempo de descida. Então, a gente vai dizer que o TD aqui é a duração da precipitação, que no nosso caso a duração da precipitação TD é igual ao tempo de concentração, qual seja, 4 horas, TD igual a 4 horas, certo? E ele vai ter uma proporção R que vai ser antes do início da chuva, do início da chuva até o ponto de intensidade máxima, depois nós vamos ter aqui o tempo remanescente, ou seja, 1 menos R, vai ser exatamente o tempo de redução da intensidade de chuva até voltar a ser a Tc0. Esse valor de R é de 0,4 a 0,5, ou seja, essa é a proporção que nós vamos ter de subida, então, com isso, a gente tem condição de calcular o hietograma, a base do tempo de subida e de direcida. e a intensidade máxima do hietograma, a gente tem condição de calcular exatamente porque o total de precipitação dessa relação intensidade, da relação intensidade e essa duração TD, tem que ser, o total que precipitou aqui tem que ser igual a esse 113,8, né? Então, a área aqui, né, I vezes T aqui, dessa área aqui, vai ter que ser igual a 113,8. Então, igual a área desse triângulo a esse total de precipitação. Então, simplesmente, eu pego base, TD, vezes a intensidade máxima, dividido por 2, é igual a precipitação total. Ou seja, duas vezes a precipitação total sobre TD é igual a intensidade máxima. Está bem assim? Então, de forma muito simples, a gente consegue calcular qual é esse valor da intensidade máxima. A gente colocou esse valor da intensidade máxima aqui, duas vezes o total da precipitação dividido pela duração. da chuva. Então, sabe-se aqui também o valor do tempo de subida, que é 1,6, porque é exatamente o R que eu defini que era 0,4 vezes a duração. E a partir daí, eu calculo o meu hitograma, que eu espacei de meia em meia hora, e aí eu calculei qual foi a intensidade média dessa precipitação, que é exatamente colocar aqui uma reta crescente aqui, que ela vai ter surgindo da origem, ou seja, o tempo zero é igual a zero. Então, ela sobe até que tempo? 1,6. E depois, ela reduz de 1,6 a 4. Então, eu tenho a equação dessas duas retas aqui. Isso aqui é a equação da reta que sobe. Certo? E aqui, até, e aqui é a equação da reta que está, que vai descer. Então, na realidade, o que eu fiz aqui para facilitar a vida, não ter que botar um if aqui dentro, foi fazer aqui a reta crescente, que é essa aqui, e essa aqui, essa outra reta, é crescente, e aí depois eu fiz aqui um artifício para saber se é maior ou menor do que o valor da, ah, não, aqui foi outra técnica, né? Aqui foi a técnica, é. Então, aqui faz o valor crescente, depois o valor, o valor que decresce até 1,6. Então, até aqui, olha, esse aqui é o valor da subida, e de 1,6 em diante, aqui é o valor da descida. Esse aqui é o valor do meu, do meu yetograma. Está bem assim? Pronto. É exatamente isso aqui, 0,17, 35,53, 47,35, 23,11,0. Então, na subida até 1,6, e 1,6 em diante, pego essa aqui, que é essa curva aqui. Eu tenho aqui o valor do meu, do meu yetograma. Está claro, pessoal? Então, pronto. Aqui, eu tenho o valor do meu yetograma, ou seja, como varia a intensidade de chuva com relação ao tempo. Pronto? É fácil assim. A gente tem condição de calcular aqui o yetograma da chuva de projeto. Está bom assim? Então, pronto. Então, com isso aqui, a gente pode calcular, então, o yetograma da chuva de projeto. Isso vai ser importante depois, o cálculo desse yetograma, porque ele vai nos possibilitar calcular cheia a fluente. A gente depois vai ver como pegar esse yetograma e utilizar o que a gente vai chamar de hidrograma unitário para transformar a intensidade de chuva em vazão. Mas isso são cenas do próximo capítulo, que a gente vai ver isso quando nós estivermos estudando mais à frente a parte de afluências, de reservatórios, modelos de chuva vazão, chuva média e também o comportamento de eventos mais, eventos de cálculo de eventos extremos. Os modelos do SOIA Conservation CERP, hidrograma unitária e outros modelos de hidrograma unitária. Essa aqui vai ser a entrada básica para que a gente possa fazer essa avaliação. Está bem? Vou parar aqui agora a gravação.